Doutor Arnaldo, o que justifica essa falta de informação de um número relevante de adolescentes, onde estamos errando falta de educação sexual nas escolas desde cedo? É, o problema é essa palavra, educação. Quer dizer, a informação existe e a informação não precisa ser simplesmente dada para as pessoas, tem que ser compreendida pelas pessoas. Então, você falar, olha, tudo bem, depois do ato sexual você toma a pílula do dia seguinte, que pílula é essa? Quem vai dar? Quanto tempo eu tomo? Quer dizer, não basta isso. Olha, você tomar anticoncepcional, não é só tomar anticoncepcional, como que eu tenho que tomar? Tem que interromper, não tem que interromper? Usar preservativo, que parte do ato sexual eu tenho que usar? Tem que usar o tempo todo? Quer dizer, não é jogar informações, é fazer a compreensão. E a gravidez em adolescentes é terrível para a sociedade e, óbvio, para a adolescente. Quer dizer, evasão escolar, sem dúvida. Desestruturação, não é bem desestruturação, mas a modificação da família inteira, porque muitas vezes os avós da criança vão ter que ajudar, muitas vezes não se casam, o pai da criança foge. E sem falar de assuntos, esses são os menos polêmicos. Os mais polêmicos é o abortamento, quer dizer, o que significa pílula do dia seguinte e a enxurrada de hormônios que você dá para uma adolescente que vai tomar isso como método anticoncepcional, o que é um absurdo usar isso daqui. Quer dizer, é um problema social que precisa educação e nas escolas, ao contrário do que se discutiu alguns anos atrás, de ser proibido porque estava se estimulando a sexualidade. Ao contrário, se você não tem isso, você acaba tendo gravidez em crianças e 15 anos, 14 anos. E, doutor Arnaldo, quais métodos de prevenção são oferecidos hoje pelo SUS, gratuitos? Existem preservativos, existe a pílula anticoncepcional e precisa, em alguns postos de saúde, existem grupos de orientação sexual para isso. Muitas unidades básicas de saúde têm isso, em vários estados do Brasil, quer dizer, de novo, o SUS fazendo o seu papel de orientação e de tirar dúvidas das pessoas, mas isso precisa nas escolas também.